e boa tarde amigos do youtube aqui quem fala é o carlos g gente estou trazendo hoje para vocês essa moeda maravilhosa gente essa moeda perdão essa nota desculpa gente 100 reais qual o segredo dessa nota que está nas minhas mãos gente qual o segredo quem conhece a nota sabe que tem um segredo aí essa nota pode valer até 5 mil reais gente quando eu vou dar um tempinho para que vocês descubram olha aí essa nota é flor de estampa gente deixando claro tem que pegar até que até de luva né gente porque é super valiosa então vamos lá gente eu vou mostrar para vocês o segredo dessa nota olha aí mais um pouquinho eu acho muito já deve ter visto aí gente aonde que tá o mistério dessa nota vai chamar mais um pouquinho já vou mostrar a gente o deus seja louvado não tem gente pode pegar uma nota que vocês vão vocês vão ver que entre essas três bolinhas e o número um tem a palavra deus seja louvado e essa não tem o deus seja louvado é quase impossível encontrar uma nota dessa gente tá deus seja louvado então gente tá aí colecionadores que quiseram saber mais sobre essa essa nota meu zap é o 31 9 9 4 0 6 0 9 8 6 Carlos G pode ligar para a gente tá fazendo contato aí e a gente tá aí fazendo um bom negócio tá gente então tá aí obrigado uma ótima tarde e dá um like aí se gostaram aperta o sininho aí para que possa chegar a todos os meus vídeos para vocês para que o e oitubo sabe que vocês estão gostando dos meus vídeos obrigado uma ótima tarde e até o próximo vídeo gente